MÚSICA Próximo combate E agora na categoria até 69 quilos Convidamos o atleta do corner azul Ele que representa a Team Cage Miguel Nobre De lá vai ser troca Vai usar maldade Eu só peço que Deus é amigual Ele vai nos filetar Comparia de progada DJ Pica pode anotar Anota aí que nós vamos ser campeão Pode vir, mas não te tarde de novo Tem que ir com o meu adversário Vai com o meu horário E eu sou o adversário no corner vermelho Ele que representa a mamutitim Otávio Henrique E eu sou o meu adversário E eu sou o adversário O Oki da Espera, O Oki da Espera 2, 2, 3, 4 ! Música Música Vamos guardar as rota! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! 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 Aplausos 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 30 segundos pra acabar Segue! O que é isso? Aplausos O vencedor por pontos é o atleta do cómer, Brasileiro Porto Vem! 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 Vem!